Eu sou muito fechado. Prova em dupla. Bom, galera, quem ficou sem dupla aí? Tem alguém sem dupla. Eu tive uma vida muito difícil, ao contrário de que todo mundo pensa. Arthur, eu tenho algumas notícias de você. Ah, você só perde! Sei lá, estava na sala, ela virou alguma coisa, falou do meu cabelo, que eu fiquei horas produzindo meu cabelo, e tirou de artistinha chique. É, ou sim. Por favor, escuta ela. É nesse momento. All I have are negative thoughts. Que loucura é essa que você está fazendo? Para a gente viver cada momento de uma maneira muito especial. Lembrar que a gente está aqui para se divertir, para aprender, para evoluir, e para se unir. Que assim seja. A gente precisa aprender. Só que é difícil essa vida assim. Eu não sei como é que está a formiga, às vezes está passando aqui na panela. Eu empurro ela. Matei, velho. Calma! Era um perniluno! Que vai atrás, que bate. É muito mais do que o Big Brother, para mim é um desafio pessoal. É outra coisa. E a vida, galera. A vida é muito curta. Maria, uma pequena coisa. Sim. Quando você me traz, você pode me apresentar como joker? Gente, velho. Infelizmente. São os homens brancos privilegiados, velho.